Johnny Knox se viu aqui com mais uma super gameplay de Raybon6. Galera, vamos lá mano, vamos testar o Jackal agora na ranqueada, solo, chalé, tô nos gringos aqui, tá ligado? Tô torcendo pra minha internet não cair, então só vamos, tamo junto. Tô com o Lucão aqui no grupo, um amigo meu aqui, trocando uma ideia, o jogo dele ainda não terminou de atualizar, eu consegui pegar o Jackal rapidinho. Então vamos lá mano, vamos que vamos. E aí Lucão, vou gravar essa partida aqui porque consegui pegar cara, eu joguei umas casual aqui, quem disse que dá pra pegar ele mano, os caras parece que tá de mouse, muito rápido. E ô Lucão, se liga, aquele negócio de identificar passo, o que que acontece? Ele analisa, e aí ele fala que operador que é cara, cê é louco mano. E ele marca, ele espota o cara, velho. Isso, é. Prossiga até o container biológico e proteja-o. O que eu achei meio foda é de espotar o... O cara fica marcado. Mais né, dane-se. Vai, Termite, faz o seu trampo. Drone ativado. Drone preparado. Olha, o bagulho bugou, o cara explodiu com o termite e não quebrou a porta. O cara passou na minha frente, quase que eu pego ele. Ah, não consegui entrar. Ah, conseguiu entrar. Ihhh. Vamo ver, vamo ver. Ah, não deu pra testar. Caramba, a arma do jacau é o bicho, hein. Na moral, hein. Caraca, Lucão. Você coloca aquele esquema da... De... Sabe de segurar a arma lá? Não aquele reto, um outro. Ele mira muito rápido. Opa, deu tempo de pegar a ribana. A ribana. Eita, tá viajando a mira. Uh! Caraca. Vamo lá, manos. Vamo colocar a 12 na dela. Vamo com a Vector 45. Essa outra calibre 12 também. Vamo com a Vector. Isso aí. Já deu pra gente fazer o teste aqui já. Logo de cara. Show, mano. E a gente vai cair garagem da motoneve. Já vamo colocar aquele espelho blindado. Vamo ver. Você já jogou no mapa? Eu não joguei no mapa ainda. Nem cheguei a ver o mapa ainda. Nossa, cara. Ela é muito lenta. Eu acho que poderia ter feito ele um pouquinho mais pesado. E ela mais rápida. Porque já foi já a ribana lenta, né. Deixa eu colocar o vidro pra ver. Vamo colocar, ó. Bum! Aí, ó. Que legal, cara. Olha lá os caras. Haha, moleque. Vamo ver o que vai dar. Se vai dar merda com esse negócio desse vidro aqui. Ó, deu uma última olhada. Vamo ver. Vamo ver os caras chegando. Ó lá, ó lá. Os caras lá, ó. Ó. Olha lá o Thermite vindo. Olha lá, ó. Ihuuu! Quebrei o vidro e peguei o Thermite, moleque. Haha, que da hora, Lucão. Moleque, é muito legal. Na moral. Na moral. Você não tem noção. Recarregando munição. C4 a porta. C4, preparado. Não é tão grave. Ah! Sled me pegou. 2x2. Sled tá no fundo. Vai, Luiz. O Luiz é nosso. Luiz é brasileiro. Vamo convidar ele pro grupo aqui. Vamo convidar todos os caras pro grupo aqui. Ah, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, meu brother. Vai ter que ir. E aí, Luiz. Que boa. Haha, não foi dessa vez. Cara, bem legal esse negócio da... É. É, eu dei uma batatada lá também. Acostumando com essa arma da... Da mira aí. Mas tá bom. E deu pra ter uma noção já do... O vidro lá, que nem agora eu peguei o Thermite. Foi uma boa, tá ligado? É... Tem... Tem... Tem que fazer uma... É, depois já era. Tem que fazer aquela estratégia meio que... Faltou alguns dois operadores. Que nem pega o operador principal aqui e o Thermite pra abrir aí e tal. Sei lá, velho. Testei agora. Vamo ver. Mas não vou fazer mais essa cagada, não. De abrir assim a olho. E é legal que os caras não conseguem enxergar lá dentro, né? Você chegou a ver? É o vidro totalmente escuro. Fica por fora. Localize o container biológico. É, esse maluco aqui que tá aqui, o... É... Grange Smoker. É um brother meu que eu jogo aí. Ele é americano. Aí eu chamei ele e ele puxou o servidor gringo. O... Tô gravando o canal no YouTube. Tem um canal, você tá ligado? Esse vídeo vai pra lá. Eu. Então vamos fazer bonito! A menina já instalou o esquema aqui já, ó. Olha lá, ó. Ah... Tá ótimo. Eu nem vi, mano. Nem reparei. Tô tão empolgado com o novo operador. Vá até o local do container biológico. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Ah... Pô, eu não entendi. Nós não ganhamos... Ah, tá. Ah, quebrou. Quebra aí! Quebra mais aí! Não dá cara. Não dá cara. Não dá cara. Nossa, ferrou. Todo mundo deu a cara na janela, pô. Tá os dois aí, ó. Ó, cuidado. Ele tá no cantinho, ó. Tá no cantinho, ó. Vamos lá. Ai, caralho. O bagulho do eco lá, mano. Oi. Não sei. Não sei, cara. Nem olhei nele ainda. Defenda o container. O fuse. Isso. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. É. Boa, boa. Agora é só ela. Eu acho que vou dar a volta. Ah, ela não vai dar conta. Ferrou, hein. Ela tá deitada. Será agachada? Toma, moleque. Toma, moleque. Essa HS, porra. Uh. Mira tá como? Cavala. É, moleque. Uh. Carregando essa porra. Aí, Lucão. A mira dela, a arma desse maluco é o bicho, velho. Na moral. A doze, a primária, eu não joguei com ainda não. Com a primária. Vamos de novo com essa porra da mira aqui. É. Bom, vamos lá, hein. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Ah, não. Ah, foi daquela hora que você matou ele. Foi da hora que você matou ele, não foi? Aquela hora? Nossa. É gringa. Esses caras são bestas mesmo. Na moral. Esses caras fazem merda mesmo. Ah, tá gringa, porra. É mesmo, hein. O meu tá altão. Descobri. 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 Tá me vendo? Agora não tá. Você localizou o container biológico. Câmera após. Granada, franhe nele. Bom, depois, né? Descobri. Você tá jogando a primeira agora ou não? Entendi. É a minha primeira também. A gente tem que fazer bonita essa aqui, senão... Você terminou a temporada no quê? Ah, entendi. Eu peguei o Platina. Ah, joga só um pouquinho, só. Protegendo porta! Repondo o novo carregador. De onde você é, Luiz? Eu sou de Ribeirão Preto. Sou de Rio Preto, perto. Ah, não. Que isso. Nossa Senhora. Tem uma de um lado, a Ashe do outro. Cara, a gente não pode pegar pra defender aqui, mano. Não vai dar certo esse negócio de defender aqui. Será que eles vão lá embaixo de novo? Eu vou ter que trocar. Vou ter que... Ah, você vai pegar o Thermite? Quer ir com outro operador? Eu vou com o Thermite. Então vai, boa. É, o Sledge, a arma dela é uma delicinha, cara. Tão tesão. Hey, man! Smoker! Embaixo de novo. Olha o esquema dela, ó. Ah, não responde de nada. Não, não manda isso. Não responde de nada. Sim. É difícil explicar pra eles que foi sem querer. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Joga a fumaça. Joga a fumaça. Será que a Ribana vai abrir esse vidro? Ah, Ribana abre. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vem, Pulsar. Aparece aí. Ó, tem um outro lá no fundo, no vidro lá, hein. Ah, eles colocaram o vidro do lado errado. Ele entrou? Defeita a sala. Proteja o biocompensado. Ah! Bobei. Boa! Boa, time! Ganhamos! Uh! Foi linda! Isso aí, manos! Uh! Que foda! Caraca! Vamos lá, 3x0. Vamos agora com outro operador. Não vou com essa mira de novo. Onde a gente vai escolher? Deixa eu ver. Garage de motoneve. Eu acho que ela não tá servindo aqui muito bem. Não tá dando muito certo. Mas se foda. Vamos testar ela de novo. Vamos continuar com ela. Não vou colocar esse... Não vou colocar esse vidro lá, cara. Não vou colocar dessa vez, eu acho. Bom, galera. A gente tá testando. Os novos operadores estão muito OP, cara. Tá muito foda. É o Jacal. Não, demorou. Relaxa. Tô ligado. Que boa. Depois eu te aceito, hein? Fechou. Quantos anos você tem? Caralho, você tem mó voz de velho, porra. Na moral, você tinha a voz de uns... 18, 19, sei lá. Caralho, que droninho. Filha da puta. Cara, eles estão vindo bem pelo... Vai passar, vai passar, vai passar. Pode ir. Eles estão vindo toda hora pelo fundo. Vou tentar fazer aquele spot lá. Quebrar o vidro. E pegar algum nego, cara. Ah, ribana já. Ah, tava aberto já, mano. Ribana tava lá. Ixi, com fuso, hein? Cuidado, hein? Ah, não! Ah! Nossa, caralho. Essa Ashe não morre, moleque. Cara, a gente tem que parar de voltar aqui embaixo, mano. Não tá dando certo esse esquema de voltar aqui embaixo. Ah, Luiz, só tá o 6-2, hein? O smoke tá lá em cima. Não, grana. Não, grana, smoke. Era a nossa. É isso aí. Última vez foi com ela. Não, a gente não vai colocar mais esse vidro aí, não. Não tá dando certo. Agora, prorrogação. Agora, ferrou, né? Na defesa. Cara, a gente não deveria defender aqui, mano. Na moral. Não. Hora de jantar. Nossa, olha o ping do maluco. 9.999. É pra ajudar, né? Tomara que o cara consiga voltar aí. Cara, teve que ter vindo com um cap, com uma frost. Porque eles estão rushando pela traseira do bagulho. Olha aqui, ó. Caraca! 10 segundos restante. Ô, louco. Drone dos caras são inquebráveis. 5 segundos em contato. Repondo carregadores! Os inimigos localizaram. Montem-se relógico. Tá reforçada! Dispositivo posicionado. Repondo munição! Me dá a cobertura! Se quiser voltar, vem. Vem. Ah, já foi o nosso bend. Se quiser voltar, eu te dou dock. Ih, caveira também já foi. Ih, fodeu, hein? Os inimigos estão protegendo o container. Repondo munição! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que ele abriu lá, vai lá que ele abriu lá. Matou? Peguei, peguei! Uh! Na onde? Na onde? Na onde? Cara, não sei quantos foram. Eu acho que foi uns 4 ou 5. Porra! Joguei pra caralho de dock, moleque! A mira tá como... Ó o grande Smoke mandando mensagem. Salvei a play! Caralho, mano. Op, hein? Show! Padrão, nego! Padrão! Deixa eu ver o que o Smoke mandou aqui pra mim. Nice! Yes, man! Uh! Caralho! Depois eu preciso ver no replay, mano. Não, vai de Thermite, vai de Thermite. Porque foi prorrogação e a gente defendeu e agora a gente vai atacar. Então provavelmente vai ser lá embaixo de novo. Nice, moleque! Caramba, hein? Que animado, hein? 27! Ó o Iron, o Iron mandando mensagem. Por que, mano? Não, mano. 27, só já vem, já. Sou acidentado. Acidente de Hornet. Foda, moleque. Ó, veio o Capcom. Já meteu a armadilha. Cara, a gente tem que ganhar essa, na moral. Se a gente não ganhar, eu vou ficar muito bravo. Muito bravo. Ó, já abriram, já, hein? Ó, já abriram, já, hein? Foi mal, foi mal. Fui eu que te atirei, viu? Oi? Uhuhuhuhu! Tá, hein? Tô animadão, hein? Boy, abre essa porra! Ah, não! Abre logo, hein? Repor munição. Tá toda bugada essa porta da garagem aqui. Rependa o container. Aaaaaaah! Uhuhuhuhu! Toma isso, porra! Lucão, 10 barra 3 barra 4, moleque! Jacão entrando naquele jeito muito foda! Uhuh! Caralho, galera! Que ranking foi esse, irmão? Tamo junto! Ha, 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 ha! Caralho, foda! Uhuh! Merece a porra! Merece like, hein, galera! Tamo junto! Muito obrigado a você que curtiu esse vídeo até agora! Valeu! Até a próxima! Fui!